Olá pessoal, técnicos do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, devem chegar a qualquer momento no canavial onde um avião de pequeno porte caiu ontem à noite entre Rio Preto e Guapiaçu. Antes de cair, o avião bateu nesta árvore. As equipes de resgate tiveram dificuldades para chegar ao local do acidente. O piloto Renato Sementino Alves, de 53 anos, foi socorrido e levado ao hospital de base de Rio Preto. O estado dele ainda não foi divulgado. O canavial está preservado pela polícia para o trabalho do CENIPA, que investiga as causas de acidentes com aviões. Segundo informações dos bombeiros, a aeronave fazia pulverização no canavial. Um avião do prefixo PT-WVX foi fabricado em 2013 e está com a documentação em dia.